Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 5 maiores prédios do mundo. Nos últimos anos, a arquitetura tem sido um campo em constante evolução, com construções cada vez mais altas e impressionantes. Neste vídeo, vamos explorar os prédios que ultrapassam os limites do céu e são verdadeiras maravilhas da engenharia e design. Desde arranha-céus imponentes em Dubai e Xangai até torres deslumbrantes em Seu e Shenzhen, prepare-se para se maravilhar com a beleza e a grandiosidade dessas obras-primas arquitetônicas. Vamos lá! 1. Burj Khalifa, 828 metros Dubai, Emirados Árabes Unidos O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura. Ele levou cerca de 6 anos para ser construído e foi inaugurado em 2010. 2. Projetado pelo arquiteto Adrian Smith, o Burj Khalifa tem uma forma distinta e elegante, com um design que lembra uma flor do deserto. Além disso, o prédio é conhecido por sua eficiência energética, com um sistema avançado de reciclagem de água e outros recursos de energia sustentável. 2. Xangai Tower, 632 metros Xangai, China A Torre de Xangai é o segundo prédio mais alto do mundo, com 632 metros de altura. Inaugurada em 2015, a torre é conhecida por seu design espiral inovador, que ajuda a reduzir a carga de vento no prédio e economiza energia. Além disso, a torre tem um sistema avançado de ventilação natural que ajuda a reduzir o consumo de energia. 3. Abraia Lameda Bike Clock Tower, 601 metros Meca, Arábia Saudita A Abraia Bike Clock Tower é uma torre impressionante, com 601 metros de altura. Foi concluída em 2011 e faz parte de um complexo em Meca que serve como um centro de peregrinação para muçulmanos de todo o mundo. A torre é conhecida por seu relógio, que é o maior do mundo e pode ser visto a uma distância de até 17 quilômetros. 4. Pingyang Finance Center, 599 metros Shenzhen, China O Pingyang Finance Center é o quarto prédio mais alto do mundo, com 599 metros de altura. Foi inaugurado em 2017 e possui 115 andares. O prédio é conhecido por seu design inovador, que apresenta várias seções distintas que se sobrepõem. Além disso, o prédio é extremamente eficiente em termos de energia, com uma série de recursos de energia renovável e sistemas de ventilação naturais. 5. Lotte World Tower Seul, Coreia do Sul A Lotte World Tower é o quinto prédio mais alto do mundo, com 555 metros de altura. Foi inaugurada em 2017 e é um verdadeiro centro de entretenimento e negócios. Além de seus escritórios e hotéis, a torre também possui um shopping center, um centro de entretenimento e um observatório com vista panorâmica da cidade de Seul. Seu design elegante e moderno tornou-se um verdadeiro marco para a cidade. Agora que você já conhece os cinco maiores prédios do mundo é fácil perceber que essas construções são verdadeiras maravilhas modernas, que ultrapassam os limites do que antes parecia impossível. Seja a torre que abriga o maior relógio do mundo ou o aranha-céu que possui o elevador mais rápido, cada prédio possui sua própria característica única e imponente. Esses prédios não são apenas um testemunho da capacidade humana de construir, mas também servem como centros de negócios, turismo e cultura, tornando-se verdadeiras referências para as cidades onde estão localizados. Sem dúvida, esses prédios continuarão inspirando e impressionando as pessoas por muitos anos. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e me conta aí embaixo o que foi o que mais te impressionou.